Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do estrategista, agora para comentar um resultado bem tranquilo, muito pela dinâmica da operação, a operação da Viva Telefônica Brasil, líder no setor de telefonia móvel aqui, e com participação relevante em fibra para a internet, aquela fibra que tem em casa, então é de todo mundo, imagina. Dinâmica se mantém a mesma, o setor de telefonia móvel já consolidado, gera basicamente um jogo de roubo a monte, então é uma operadora tentando tirar cliente da outra, que não torna o investimento mais dinâmico do mundo, certo? É basicamente uma coisa parecida com a Ambev, basicamente ela se arrastando, empurrando um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, o espaço para maior expansão em fibra, com crescimento orgânico para localidades menos lucrativas, pela menor concentração demográfica, e consolidação com aquisição de operações menores, caso que estão negociando, não lembro qual é a operação, talvez até a Viva, mas tem uma aí negociando a compra da... agora me fugiu, talvez a Unifique, mas eventualmente rola uma dessa de tentar negociar a compra de uma outra para justamente ter algum nível de crescimento, que reforça justamente a dinâmica anterior, a gente tem um setor, e os setores que ela opera aqui como mais relevantes, são setores já bem estabilizados, você tem alguma chance de evoluir para serviço financeiro, mas nada que até o momento mova montanhas, o que reforça, como dita a dinâmica anterior, que acaba se refletindo no preço, com oscilação de menor abrangência, sem muito espaço para grandes movimentos, como vemos, como vamos ver daqui a pouco. A estrutura de acionistas na tela, para a informação, para começar, controle da telefônica Espanha, se não me engano, acho que é, evolução do preço desde a última análise na sequência, com evolução positiva, 24%, se não me engano, algo que é ok, ela teve uma redução forte, virou caixa líquida, talvez ali a justificativa, está passando, diga as passagens, até o fato de ter virado caixa líquida, é um demonstrativo da falta de locais para alocar capital, passando ao do Diligence, até teve uma redução, inclusive, de capital aqui, que eu, bom, já vamos fazer agora, então a gente coloca aí do lado, na tela aí, a redução de capital que a gente teve recentemente, da operação, vendo que não tem muito onde colocar o capital, então devolvendo para o acionista, basicamente, passando ao do Diligence, que mostra uma operação que roda super bem, não é uma operação que roda mal, a gente vê a receita líquida com crescimento de 7,4% ano contra ano, o EBITDA, excluindo IFRS, ou seja, considerando ali os aluguéis, dado que as lojas são a parte importante da operação, crescimento de 7,3% ano contra ano, basicamente casado ali com a receita líquida, do que deixa uma margem estável em 30,8% neste trimestre e no ano contra ano. O louco líquido com crescimento de 8,9%, também alinhado com o conjunto como um todo, está o resultado bem alinhado com a dinâmica descrita do setor. Abrindo o faturamento, para dar um pouco mais de cor, a gente vê, obviamente, a telefonia móvel com maior relevância, a gente tem maiores aberturas na direita, incluindo ali a parte do pós-pago e pré-pago, e pré-pago, pré-pago, e pré-pago da telefonia móvel, só para dar um pouco de informação, não vejo sentido em aprofundar muito, porque a dinâmica é a parte mais relevante aqui. Sem muito de relevante a explorar, a gente tem o CAPEX, consideravelmente estável, que também é algo casado com a dinâmica do setor, maturado, certa evolução orgânica e manutenção da infraestrutura existente, então é basicamente o mesmo nível de investimento todo ano. O fluxo de caixa operacional bem positivo, robusto, assim como o fluxo de caixa líquido. Basicamente aí a operação não tem problemas em rodar, mas isso daí é a precificação que já está no ativo, dado que ela faz isso aqui com primor, mas há bastante tempo, basicamente a mesma coisa, certo? Operação hoje é caixa líquido, com 2,3 bi de caixa líquido. Finalizando, a operação é muito bem rodada, líder no segmento mais relevante para ela, em setor com dinâmica amarrada, operações já maturadas, o setor já maturado e evolução orgânica menos lucrativa nos setores que não estão tão maturados assim, o que inspira pouca capacidade de evolução agressiva. Não vejo o ativo como negativo, nem perto disso, talvez para um momento mais estável de economia, sem tanta volatilidade nos preços, seja interessante para recebimento de dividendos, sem muito a fazer, sem risco virtualmente nenhum para oscilação de preço, mas não vejo competitividade pela alocação de capital no que tange o portfólio, que está vinculado ali, tem muito mais interesse em ativos que estão claramente com desconto ridículo e aí justamente poder se aproveitar nesse momento de volatilidade mais ampliada. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijão a todo mundo e nos vemos amanhã no Movimentos da Semana. Valeu galera, beijão!